Green Screen, tela verde e chroma key. Se você não está habituado a esses termos e não sabe o que é nem como funciona, clique agora nesse card acima e siga o nosso tutorial simples e objetivo de como fazer chroma key usando o green screen. Fui! Inscreva-se no canal! O que é isso?